A cantora Roberta Miranda sofreu um acidente de carro nesta última terça-feira, 26 de dezembro. Ela usou suas redes sociais para acalmar os fãs e informar sobre a condição de sua saúde. Roberta explicou que seu carro estava parado quando foi atingido, causando uma coesão que resultou em sua cabeça batendo no volante. Ela gravou um vídeo mostrando os danos dos dois veículos envolvidos num acidente e descreveu o incidente como susto terrível. Em um vídeo postado em seu Instagram, a cantora sertaneja detalhou o incidente. Ela começou dizendo, abre aspas, Olá meus amores, estou aqui para tranquilizar os fãs que estão me contatando, não apenas por direct, mas falando com a minha sobrinha sobre o incidente de hoje. O outro motorista bateu no meu carro por trás, mesmo com o carro parado, eu bati a cabeça, mas antes de tudo consegui proteger a minha cabeça, meu ombro. Já tomei remédio, mas meu ombro está doendo muito. Fecha aspas, disse a cantora em suas redes sociais. Roberta estava com vários membros de sua família no carro durante o acidente. Ela mencionou, sua sobrinha ainda está sofrendo de dores na cabeça após o incidente. Um susto terrível. Então, o que eu quero dizer é que precisamos rezar muito e ter muito cuidado, disse ela. Em outro vídeo postado em suas redes sociais, ela apareceu usando uma máscara no queixo e saiu do carro para mostrar os danos causados pelo acidente. A cantora está bem, somente com dores no ombro, né? E a sobrinha dela está com dores na cabeça. E essas são as últimas informações de agora. Voltaremos a qualquer momento. Voltamos. Voltamos.